Eu vi recentemente aí uns caras que fecharam o carro do... Tardelli. Do Tardelli. Ó pressão. Cara, isso daí não tem como... A gente tava conversando com o Zé Roberto que não tem como isso ajudar. É, como é que eu já sabe? Não sei qual a intenção. O que essas pessoas acham que vai fazer pro jogador isso de positivo pro time dele, sabe? Não tem cabimento, né? E aí você pensa, pô, mas se o cara tá falando que ele é torcedor, por que ele vai jogar uma bomba no teu ônibus? Porque aconteceu no São Paulo. Os caras quase me matam aqui no São Paulo. Eu falei, pô, qual o preço pra essa porra? Pois é. Qual o preço a se pagar? Pra você ser um jogador de futebol, pra você tá trabalhando pra dar uma qualidade de vida à tua família. E, pô, e os caras tá correndo risco de morrer, os caras te assassinarem ali. Pô, os caras jogaram uma pedra num ônibus que quase pega na cabeça do nosso artilheiro, pô. Eu falei, pô, eu quero matar o artilheiro, pô. Por que isso, entendeu? Tipo, aí você vê que a rapaziada mais jovem, que não domina tanto o mental, pô, os caras ficam comendo. Não aguenta. Não aguenta, velho. Então vive oprimido. E a opressão, quem é que vai dar resultado? Não vai. Então, tipo assim, se não começarem a colocar um pouco de ordem nisso, cara, vão ser assassinos de sonhos. Cobrar é uma coisa, entendeu? Seu chefe te cobra. Não sei se você tem chefe, né? Ou se você é o seu chefe. É, eu sou meu chefe. É, isso aí. Isso aí é liberdade. Todo mundo fala liberdade financeira, liberdade, não. Liberdade é você ser seu próprio chefe. Você não vai se cobrar. Ou se não, você vai se cobrar o dobro, né? Pois é, mas assim, quando eu me cobro, eu sei exatamente onde é que eu estou falhando de verdade, né? Perfeito. Então, seu próprio chefe tem seu valor também. Exatamente. Tem que ter a inteligência para saber de que eu estou me liderando para eu poder melhorar a minha performance. Não me oprimindo. É. Não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É difícil. E aqui no Brasil eu já sabia, porque outros amigos passaram por aqui, me contavam tudo isso, mas eu falei, cara, eu tenho um sonho, vou passar por aqui, pelo futebol, se realizar esse sonho. Tipo, vão falar o que quiserem, vão especular o que quiserem, vão criticar, vão fazer o que quiserem, mas é meu sonho, velho. Meu sonho é meu e eu que vou defender. Você já imaginava essa maluquice, né? Já, já imaginava. Então é bom que já vem. Já imaginava, mas não sabia que era tão intenso. Tão intenso. Assim, eu imaginava, porque, pô, os ex-companheiros que passaram por aqui me falavam, né? Quando a gente encontrava, falavam, ah, vou voltar para o Brasil. Falaram, não, tá louco, não volto para o Brasil, cara. Não volto para o Brasil, não volto para o Brasil. Falei, cara, falei, foda-se, vou voltar sim. É, no teu caso, eu imagino que questão financeira não faz nem sentido tu vir jogar no Brasil, né? É, mas é tão banal, de verdade, cara. Eu, quando eu vejo, quando eu escuto as pessoas falando de dinheiro comigo, de finanças comigo, eu falo, caralho, os caras não sabem de porra nenhuma, velho. Porque, cara, acha que aqui no Brasil eu ganho mais do que eu ganhava lá fora? Pois é, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Se fosse por dinheiro, eu teria ido para o México agora. Teria ido para a China, teria ido para o Catar, teria ido para o Egito. Não, cara, calma, calma, para aí, para aí. Vocês estão falando muita merda, vocês estão tentando encher. E outra coisa, cara, você está num país que, porra, de dificuldade, não é dificuldade fodida. Você quer falar de dinheiro, cara? Fala de outras coisas. Aí você vai nos números, primeiro em tudo, primeiro em tudo, primeiro em tudo, primeiro em tudo, primeiro em tudo. Aí você fala, porra, alguma coisa está errada, entendeu? Eu fico até brincando com meus amigos, eu falo, alguma coisa certa ou alguma coisa errada não está certa aqui. Porque, tipo assim, está virando pessoal, não está virando uma parada de, ah, o jogador, ah, aquele jogador não faz, aquele jogador não faz, aquele jogador não faz. Não faz se os números estão dizendo que faz. Então, tipo assim, é uma coisa que vira pessoal. Eu começo a pensar, porra, então será que as pessoas não têm capaz de performar e elas querem fazer os outros entenderem que os outros também não têm? Eu falei, não, peraí, calma aí, eu performo. Eu performo. No lugar que eu passei, eu performei. Eu falei, aqui no São Paulo não ia ser diferente. E eu fiz aqui muito mais do que eu teria que ter feito aqui no São Paulo. Só que ninguém vê, é. Quando você faz onde ninguém vê, aí, meu irmão, você está ferrado.